12 horas e 28 minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade está se perguntando, hoje é feriado, hoje era para ter música, cadê o pessoal da música? O pessoal da música está aqui, mas antes da gente falar com o pessoal da música, dá uma palhinha aí pessoal da música, dá uma palhinha, toca um pouquinho. Eu fiz de novo, né? Porque eu estou com uma brincadeira aqui, que a gente estava passando o áudio da Guadalupe, eu fiz de novo, eles estarão lá na balada doando sorriso, campanha doando sorriso, né Roberto? Essa aqui é a Roberta, essa aqui é a Gleice e estão aqui os cantores, que daqui a pouco eu vou mostrar quem são os cantores, calme lá, que é uma coisa, vamos por partes, né? E a Roberta e a Gleice, que fizeram esse super projeto em outubro, no dia das crianças, viram que o negócio deu super certo, né Roberto? E resolveram inventar o que fazer agora no Natal também. Com certeza, e aí nós estendemos arrecadações e não vamos arrecadar somente brinquedos, e nós vamos estar arrecadando alimentos também não perecíveis, para poder ajudar as famílias carentes, as crianças, enfim. Então o programa de vocês, lá em outubro, o projeto lá em outubro era arrecadar brinquedos para o dia das crianças? Isso, foi somente brinquedos. Como o Natal é uma data família, né? Então nós não vamos estar fazendo somente as crianças felizes, nós vamos estar fazendo uma família toda. Com certeza, com muita comida na mesa, se Deus quiser, né Roberta? Com certeza, se Deus quiser, tudo depende da colaboração de todos. E a Gleice vai dizer para a gente, quanto é que vai ser, que horas começa? Dia 10, no Almirante Bar, certo? E a entrada, 2 quilos só de alimentos não perecíveis. Olha, me avisa se alguém aparecer com sal lá, não pode sal, gente. Sal não, pelo amor de Deus. Se alguém aparecer com sal, a gente vai anotar o nome e eu vou lá na casa jogar sal no teu olho. Mentira, que eu não vou fazer isso não. Hoje quem está aqui com a gente é o Alain e o Renato, não é isso? Ai meu Deus, graças a Deus. Porque é tanta atração, né? Eles estão aqui desde o início e são 1, 2, 3, quantas atrações são? 12 atrações. Vou estar olhando para ela, fala sem olhar, vai. 12 atrações. É, porque tu não ouviu. São 12 atrações, dentre as atrações, o Alain e o Renato que estão aqui desde o início. E você que está aí do outro lado não pode perder. Vai acontecer no sábado, dia 10, a partir de que horas, Roberta? Isso, a partir das 5 horas da tarde e vai até as 5 da manhã. Às 5 da manhã? Isso, pode, não tem, desculpa de que não teve tempo, eu vou passar lá. Detalhe. Por do sol lindo, tá? A partir das 17, justamente para aproveitar o local, é maravilhoso. É abençoado por Deus aquilo ali, viu? Sim. E vai abençoar seu coração para que você doe. E é no mínimo 2 kg de alimentos não perecíveis. Você pode dar mais. Ah, sim, com certeza. Muito mais, ok? Pode levar brinquedo também. Pode levar, né? Nós estamos arrecadando brinquedos. Na verdade, a festa é para uma arrecadação total. Mas nós estamos arrecadando também nos CPAs Leste e CPA Centro-Sul. CPA Leste fica na Avenida Albitaz Mirim. E o CPA Centro-Sul fica bem em frente ao Aeroclube. Nós estamos arrecadando tudo, na verdade. O que puderem levar. Vai ajudando, vai ajudando. É, vai ajudar. Nós vamos fazer... Nós vamos entregar para as pessoas que realmente precisam. Vamos ouvir um pouco o Alain e Renato. Vem um pouquinho aqui para cá, para o meu lado, que a gente vai ouvir um pouquinho dessa música que eles vão arrebentar lá no Almirantes. Toca aí, meninos. Seu beijo de manhã, com gosto de hortelã, eu largo tudo hoje. Se você me prometer que vai me amar amanhã, se a amiga sou seu fã, vamos virar a noite. Se você me prometer que vai me amar amanhã. De manhã, de manhã, seu beijo de manhã, com gosto de hortelã, eu largo tudo hoje. Se você me prometer que vai me amar amanhã, sabe que eu sou seu fã, vamos virar a noite. Se você me prometer que vai me amar amanhã, de manhã. Vocês vão ficar agora até o final do programa, tá bom? Ok. Enquanto vocês vão se aquecendo aí, para poder cantar e mais, eu vou aqui fazer outro agora premiado. Mais R$100. Gente, deixa eu passar rapidinho só o telefone para contato das meninas, para poder você pegar outros detalhes lá com relação ao... Não tem telefone aqui. Não tem. Mas é lá no Almirante Music Bar, que fica no Padre Agostinho, lá no São Raimundo. Fica atento, viu? Vamos lá para mais um agora premiado, que hoje tem a participação especial da TIM. Enche a tela. Você que está aí do outro lado vai ligar. 3307-3950. É TIM. Evoluir é fazer diferença. Tem mais duas recargas no valor de R$100. Então, você que está aí do outro lado, quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer TIM. Evoluir é fazer diferença. A gente já vai fazer uma ligação aí atrás do outro. Coloca mais dica aqui para mim, para eu dar para a pessoa, por favor, Ingrid. 12 horas e 34 minutos. Atenção. Alô. Hã? Isso, está nem prestando atenção. Passa a porta da ligação. Perdeu, Playboy. Você sabia que tem mensagens do WhatsApp à vontade para você falar quando você faz a recarga TIM? E além dessa recarga aqui de R$100 que a gente estava dando para você, se você atender TIM, evoluir, fazer diferente, você vai ganhar também R$100 e ainda pode fazer recargas em qualquer ponto aí da sua cidade, viu? Presta atenção. E dá para criar quantos grupos você quiser com o WhatsApp, mandar mensagens, texto, áudio, tudo isso. Presta atenção aí, tá? Você que está aí do outro lado, fica atento nas vantagens que é ter TIM. Atenção. TIM, evoluir é fazer diferente. Alô. Oi. Oi, tchau. Não é para dizer oi, não é para dizer alô, é para dizer TIM. Evoluir é fazer diferente, minha gente. Vamos lá, puxa outra ligação aí rapidinho. Porque eu quero ouvir mais música dos meninos aqui que estarão lá no Almirante Bar. Evoluir é fazer diferente. Você não tem que dizer oi, você não tem que dizer alô, você tem que dizer TIM. Evoluir é fazer diferente, valendo R$100 de recarga TIM. Atenção. Alô. 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 Tia, evolui é fazer diferente. Isso era eu, era eu na televisão dela, dizendo alô. Ok, valeu. Com quem eu estou falando? Orlandina. 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 Orlandina Cordeiro. Passa rapidamente para o suíte, não vou poder conversar muito com ela, que tem mais uma recarga ainda para fazer, no valor de R$100,00, para você que atende. Fala com a nossa produção aí, tá bom? TIM, evoluir é fazer diferente. Gente, pega os dados dela e já me passa outra ligação, que tem mais R$100,00 de recarga TIM. Você pode fazer sua recarga no posto de gasolina, na drogaria, no supermercado, em todo lugar tem recarga TIM. TIM, evoluir é fazer diferente. Tá aqui, olha gente, para você que está aí do outro lado. Alô. TIM, evoluir é fazer diferente. Oxa, precisava dessa balsalidade toda. Com quem é que eu estou falando? André Obruno. André Obruno, você ganhou e ganhou com muita balsalidade, viu André Obruno? Parabéns. Salve, obrigado. R$100,00 para você, fala com a nossa produção. Show, me segue de novo que eu duvido, vem. Vamos ali, vem. Vem me seguindo, vem. Ai, credo, meu Deus. Vocês estarão lá cantando que horas? Duas horas da madrugada. Duas da madrugada, mas vão estar lá logo desde o início, né? Vocês sabem que vocês também têm que levar aquilo de alimento não perecível, né? Com certeza. Leva, tá? Está todo mundo ajudando, está todo mundo colaborando, mas eles também vão levar. Meninos, como é que é, hein? Já acabou? Vão cantar até o final? Eu já me despeço, é? São 12 horas e 37 minutos, telefone para contato para shows. 98221-1509. 98221-1509. 98221-1509. E como é que está a agenda de vocês? Está com shows? Estaremos no Terra Brasil, todo mundo convidado. E depois iremos para o Almirante, Miso Kibá, fazendo essa campanha do Ano Sorriso, ajudando a criança nesse Natal Solidário. Todo mundo convidado, levando 2kg de alimento se não perecer. Tem rede social? A gente sabe que é muito importante para o artista ter rede social. Não se esquece que dia 22 tem a All Night já. All Night no dia 22? All Night dia 22. E rede social, o Facebook, página Alain Renato, Alain com dois L's e Instagram, arroba Alain Renato, underline oficial. Ok, dado o recado, você que tem do outro lado, não perde tempo não, vai logo lá, segue os meninos, curte a página e fica atento à agenda de shows. Lá no Facebook eu acho a agenda de vocês, né? Com certeza. Uma música atrás da outra agora, viu gente? Com a posição de gostar, divulgar o nosso trabalho aqui. Não dá para continuar o Alain da Música, está na internet aí, temos com quase 20 mil visualizações. É o vídeo da semana. YouTube? É, na página do Facebook. Lá no Facebook. Isso, a gente faz o vídeo da semana e já estamos com 20 mil visualizações, graças a Deus aí. Muito show, obrigada, viu Alain, obrigada Renato. É nóis, obrigada. Uma boa sorte para vocês aí, cantem muito, gente. Beijo, até amanhã, tchau. E lembro da nossa paixão, penso que ainda estou com você, mas é tudo ilusão. Sem você não sei o que é amor, então corre, vem logo pra cá, porque hoje a noite é nóis e o ano todo pra amar. Então não peça pra esquecer, porque ainda amo você e isso não vai mudar. Basta um olhar pra entender que a vida sem você não dá. Não dá, então não peça pra esquecer, porque ainda amo você e isso não vai mudar. Basta um olhar pra entender que a vida sem você não dá. Não dá, não dá pra continuar. Peraí, essa é a nossa. Peraí, você disse que ia ficar, mas foi embora. Levando um pedaço de mim. Você disse que era normal, tudo tem seu final. Nosso amor é irreal. Nosso amor é irreal. Nosso amor é irreal. É isso aí. Ah, canta a outra. Nossa. Eu tô carente, eu tô sozinho, tô querendo namorar, mentira. Eu tô querendo é te pegar. Eu tô querendo é te pegar. Eu tô querendo é te pegar. Amém